Olá, bem-vindos aos Dias do Jardim. O meu nome é Leonel Adro, sou responsável pela GRE para o mercado português. A GRE é o maior fabricante europeu de piscinas, que por sua vez faz parte do grupo Fluidra. Na gama da GRE produzimos piscinas de aço, madeira, composite. A nossa gama é composta em permanente por 130 referências. O objetivo de estarmos hoje aqui é depois falarmos sobre aquilo que é necessário e importante para o bom funcionamento e manutenção em termos higiênicos de uma piscina. Um dos elementos importantes na manutenção da água da piscina é que o pH esteja entre 7.2 e 7.6. É fundamental que este nível de pH seja mantido para que realmente se possa desfrutar dos prazeres e dos momentos de lazer que uma piscina proporciona. No Leroy Merlin existe uma gama extensa de produtos para depois o consumidor poder desempenhar este trabalho tão importante com resultados que lhe permite, na verdade, ter a sua piscina sempre nas devidas condições. Vamos falar um pouco sobre limpa-fundos, portanto, sobre três gamas de produtos com esse objetivo. Limpa-fundos com baterias recarregáveis, limpa-fundos hidráulicos e robôs. A autonomia dos mesmos, dependendo de cada um dos modelos, vai de 45 a 90 minutos. Todos eles têm um filtro com uma capacidade que vai de um litro, litro e meio a 0,8 litros, em termos de capacidade de sujidade retirada das piscinas. Têm à disponibilidade do consumidor 6 a 8 referências que pode adquirir nas lojas Leroy Merlin. Depois passamos para os limpa-fundos hidráulicos. O limpa-fundo hidráulico, uma das características que tem é que tem que ser utilizado, portanto, funciona também em todas as piscinas. Há modelos que fazem o fundo da piscina e a parede da piscina. Um dos fatores importantes antes de adquirir um limpa-fundos hidráulico é importantíssimo que veja a potência da piscina, do sistema de filtração que tem na sua piscina, porque tem que haver uma compatibilidade entre o limpa-fundos em causa que adquirir e o sistema de filtração que tem na piscina. A forma de funcionar é hidráulico, portanto, a mangueira é ligada ao skimmer da piscina e funciona em sistema autónomo. No Leroy Merlin, relativamente aos limpa-fundos hidráulicos, tem à disposição do consumidor 6 referências que lhe permite fazer a melhor opção em função das características de cada um deles e das necessidades para a sua piscina. Existem dois modelos da gama TORNAX, dois modelos da gama CNX e dois modelos da gama Vortex. A diferença entre eles é que o TORNAX tem a ver com o preço, são segmentos de mercado um pouco diferentes. A gama TORNAX é o topo de gama, portanto, na gama TORNAX temos um robô que é o V5490, em que, através da descarga de uma aplicação, pode controlar o funcionamento do robô à distância e isto permite, entre outras coisas, imagino que tem a sua casa de campo e vai passar o fim de semana à sua casa de campo. Antes de lá chegar à distância, pode fazer com que o robô comece a funcionar para que, quando chegue, a sua piscina está em condições de ser utilizada. Tem também o sistema Lift System, que ajuda a que o robô seja retirado com muito mais facilidade da piscina, porque o robô tem água e, no ato de retirar o robô da piscina, tem um sistema que empurra a água que está no robô para a piscina, tornando-o mais leve e tornando esta operação de retirar o robô da piscina, muito mais fácil. Queremos agradecer ao Leroy Merlan a oportunidade que nos deu de poder participar neste Dia do Jardim e até breve.